Beijo, 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 Beijo. Adaptei a minha globo, seletor pete alongado Se os alemão brotar, vai sair voando. Hoje é bailando. Caspira, eu to legal? Passa bucetinha, no bico do paraflor Passa bucetinha, no bico do paraflor Praça a bucetinha, do cinto é pra ver Faça a bucetinha, do cinto é pra ver Ela tá querendo, ela tá descendo Então desce com força novinha Então toma sequência de toma Vai, vai, novinha, vai novinha Vou botar na tua chato, vai entrar em desespero Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vou botar na tua chato, vai entrar em desespero É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce com a jota safada, desce com a jota safada É só cê tentar ladrão, bate e deixa toda a sada Vou fazer o que ninguém fez pra tu ficar alucinada É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce com a jota safada, desce com a jota safada Fana, fana, fana Desce com a jota safada Fana, fana Desce com a jota safada 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 Fana, fana Desce com a jota safada Eu sabia que o Vinicius não concorda e ia trazer um lançamento bravo Os caras do Taquarela Os caras acabaram de lançar Os caras falam mal, os caras falam mal O cara que mais estoura música na internet, né?